Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir este vídeo. Eu estou aqui na Cachoeira de Missão Velha, na Geocito, trazendo para você essas imagens para me deixar no canal. Lourinho Aventuras, aqui é o rio Salgado, onde vai água sentido Água Sul do Castanhão. O Água Sul do Castanhão é o maior açude da América Latina, pessoal, onde vai água sentido a Fortaleza Capital, tá bom? Para essas águas chegarem aqui, existem três estações de bombeamento, que a primeira estação de bombeamento fica em Cabrobó, no Pernambuco. A segunda e a terceira estação de bombeamento fica no município de Salveiro. As águas chegam até o reservatório ali de Jati, onde vai água sentido a Paraíba e Rio Grande do Norte, e vem água para cá, que vai para o açude do Castanhão, né? Valeu gente, acompanha aí o vídeo, que está muito legal, como fala minha esposa Lucilene. É as águas do Velho Chico, aqui no rio Salgado, onde vai água sentido Água Sul do Castanhão e Fortaleza. E as águas do Velho Chico, aqui no rio Salgado, aqui no rio Salgado, aqui no rio Salgado, aqui no rio Salgado, aqui no rio Salgado. Lembrando que hoje é dia 3 do 9 de 2022. Imagens lindas aqui da Cachoeira de Missão Velha, a Geocito. Deságua para o açude do Castanhão. O açude do Castanhão é o maior açude da América Latina. Geoparque Araripe, Cachoeira de Missão Velha, a Geocito, como é conhecida aqui como a Geocito. E aqui as águas da transposição. Aqui o sertão está uma fartura. O sertão vira mar. 26 de 6 de 2020, o nosso presidente, Jair Messia Bolsonaro, abriu as comportas ali na barragem de Milagres, que fica no Pernambuco, trazendo riqueza para o sertão do Ceará. E permanecem firmes até agora. Olha aqui, ó. Depois vamos ter vídeo para vocês lá da barragem de Jati. E aqui, pessoal, nós vemos a fartura. Veja aqui, ó. Não está chovendo em nossa região. Não está chovendo, né? E aqui nós vemos a fartura aqui de água em nosso sertão. Mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Paulo Moreira, lá do Icó, Ceará. Que ele mostrou ali para nós muitas plantações de arroz, plantação de milho, tá bom? Nessa região, ali a ponte. E aqui, as águas descendo aqui, ó. Há todo vapor que vai para o açude do castanhão. O maior açude da América Latina. Mandar um forte abraço aqui para o meu amigo do canal Brasil Simples, Tubal do Vale. Olha aqui, ó. Show de bola, pessoal. Nosso presidente fazendo a diferença. Veja aqui. Olha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As águas da transposição, as águas do velho Chico. Nós podemos ver aqui, ó, lindas imagens aqui, né? E a segurança aqui, pessoal, olha. A segurança aqui do raio, né? E quero agradecer aqui a todos vocês. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.